Olá, bem-vindo a Miss News. Hoje eu vou falar sobre o top 5 do Miss Universo Brasil. Eu fiz um vídeo com as minhas favoritas, né? Mas antes eu quero pedir a você que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Se inscreva, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Olha só, vamos falar sobre o top 5. Um assunto espinhoso, né? E eu fico brincando. Eu devo estar como o perfume Angel de Mugler. As pessoas devem estar me amando ou me odiando. Mas eu já disse, vamos tomar tudo isso como uma grande brincadeira, né? No meu top 5 eu coloquei em primeiro lugar a baiana Amanda Malaquias, né? Para mim é candidata maravilhosa. A candidata que representaria o Brasil muito bem. Mas ficou na dúvida, ficou no ar uma dúvida. Quais foram os critérios? Essa organização está falando em transparência, mas cadê a transparência? É como eu disse, a gente tem de saber quais são os critérios para poder saber como julgar. Por exemplo, exigiram currículo. Elas vão defender teses, são candidatas a juízas, a professoras, elas vão trabalhar na NASA. As missas eleitas estão fazendo todo esse trabalho para requererem tantos predicados. Tudo bem, quanto mais predicado tiver, melhor. Mas não vamos exagerar, né? Ainda mais quando tocam nessa questão do português, né? Teve jurado que publicou um history sem saber a diferença entre o verbo agir e haver. Isso é grave? No próprio Instagram aí do Miss Universo Brasil publicaram um erro elementar de português. Olha aí, essa crase está fora do lugar. Ela não existe. Então fica exigindo das meninas coisas que vocês não têm ou então contratem jurados que tenham, né? Aí vem a questão, o inglês é primordial? Esse foi o critério para a baiana sair? Porque todas as outras cinco dizem que falam inglês fluentemente. Se esse for o critério, é bom deixar logo claro. Porque as meninas não vão perder tempo, né? No regulamento do Miss Universo não pede que a candidata fale inglês, né? Vocês já pensaram se o Miss Universo começar a exigir? Já pensaram se o Miss Mundo também fizer essa exigência? O Miss Internacional no Japão exigir? Todas têm de falar japonês. E vem uma coisa que eu acho mais grave ainda. Aqui no nosso Brasil, todo mundo sabe a educação, né? A educação como é. E para uma pessoa ter acesso a uma educação primorosa, aprender línguas, ela tem de viajar, ela tem de ser rica, ela tem de pagar cursos, né? E o que vai acontecer? Se exigirem inglês, grande parte das meninas com menos recursos não vai participar. Porque essa grande parte não tem acesso a aprender línguas, entendeu? Então acho que o concurso deve esclarecer isso. Porque ainda vou para mais um detalhe. Quantas Miss disseram que falam inglês fluentemente? Quantas dessas cinco finalistas realmente falam inglês fluentemente? Eu não sei. Agora vocês lembram de várias Misses vencedoras do Miss Brasil que disseram que falavam inglês? E quando chegaram lá no Miss Universo, foi um vexame, né? Eu não vou citar aqui, porque nem vale a pena a gente estar falando. Mas tem muita gente aí jogando pedra que chegou lá e não sabia inglês fluentemente também. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esse tipo de coisa. E outro detalhe que eu tenho para falar para vocês. Quantas Miss Universo foram eleitas sem falar inglês? Várias, 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 várias. Aí muita gente pode dizer, ah, mas isso foi antigamente. Sim, daí. 2009 não é antigamente. A Stefânia, ela respondeu com intérprete e ganhou Miss Universo. E naquela semana, quando a Miss Universo visitava todos os programas jornalísticos lá em Nova York, ela foi com o intérprete do lado para todos os programas. Pesquisem aí no YouTube que vocês vão encontrar. Qual é o problema? Ainda mais hoje, que tem até as maquininhas para traduzir para você. Eu sei de candidatas que venceram outros concursos mundiais que não falavam, não houve problema nenhum, né? Vocês lembram que a Andrea Messa preferiu na resposta final falar a língua dela, o espanhol? Por quê? Vocês lembram que já teve uma Miss no Miss Universo que ela falou assim, eu sei falar inglês, mas não, eu prefiro falar na minha língua natal. Então, isso pode até evitar um problema maior. Sabe por quê? Em 97 eu estava no Miss Universo e a grande favorita era Miss Curaçal, Verna Vazquez. Todo mundo, todo mundo achava que Curaçal ganhava. Ela falava umas três, quatro línguas, né? Como todo mundo lá em Curaçal. E ela foi para o top 6. Naquele tempo era top 6, depois top 3, né? E no top 6 ela respondeu em inglês e não foi muito legal. E aí ela não passou para o top 3. E eu lembro que no baile de coração o pai dela assim me abraçava e chorava e dizia minha filha perdeu porque ela quis falar inglês, ela deveria falar papiamento. Então, esse é um perigo que todas correm. Então, eu acho que o Miss Universo deve esclarecer essa coisa do inglês. É para ter inglês, não é? Vai ser exigido? Porque se for exigido mesmo, as meninas não vão perder tempo, né? Quem não fala inglês realmente não vai perder tempo. Então, simples assim. O que a gente tem de ter são regras claras, ok? Aí aqui no meu roteiro, né? Alguém me acusou de colocar a Bahia sempre como favorita. Isso não é verdade. Para quem me acompanha, quem segue, eu não lembro quando foi a última vez que eu coloquei a Bahia como a favorita para ganhar o Miss Brasil. Eu lembro que em 2011 eu achei um absurdo a Gabriela perder para a gaúcha, né? Mas isso aí é um assunto já superado, passado. Acho que foi a última vez. Em 2018 eu coloquei a Bahia em terceiro lugar e muita gente me jogando pedra que ela não ia chegar, que ela não ia passar, acabou em segundo, né? Mas eu só procuro ser sempre muito justo. Aquela menina que me agrada, seja ela de onde for, é para quem eu torço. Então não me venha com essa história de bairresmo, não. O ano passado eu torci pela Miss Maranhão, né? E foi a grande injustiçada do Miss Brasil, uma das mais injustiçadas de todos os tempos. Acredito que a Amanda Malaquias vai passar também para a história como uma grande injustiçada. Sabe por quê? Porque em termos de beleza, em termos de vivência, ela é superior a algumas dessas cinco finalistas. No meu, na minha opinião, no meu ponto de vista, entendeu? Não venham me jogar pedras. Mas eu acho que a Amanda teria feito um trabalho maravilhoso no Miss Universo. Mesmo porque vocês mandam gente falando inglês para lá e não se classifica. E aí? Ah, então quer dizer que se não falar inglês não se classifica. E quantas brasileiras que não falavam inglês se classificaram? Isso é muito relativo, entendeu? Ou a gente vai iniciar agora uma era em que todas falam inglês e chega lá e não se classificam. É preciso abrir o olho para esse tipo de coisa, né? E agora, né, eu vou aguardar como vai ser esse júri, o que é que eles vão exigir para eu ter uma outra visão, para eu escolher dentre essas cinco, as minhas favoritas, né? A minha favorita de acordo com o que vocês vão determinar, né? Teve gente aí dizendo, ah, bota que Roberto Macedo no júri. Já digo que eu não aceito, não posso, eu estou com a agenda muito cheia nos próximos meses, entendeu? Todos os compromissos já confirmados, não tenho tempo, sinceramente. Muito obrigado para quem sugeriu meu nome, mas realmente eu não posso. Um forte abraço, né? E teve também as polêmicas, né, das respostas das 10. Eu achei de extrema mau gosto a menina do Maranhão, Botaque Martina. É a miss que ela mais admira. Pode até ser, entendeu? Mas eu acho que soa, não soa legal. É como se eu tivesse uma entrevista de emprego e chegasse para o cara, o meu chefe está me entrevistando, quem é a pessoa mais famosa na área de comunicação? E eu vou dizer, ah, é você, entendeu? Não pega bem, né? Ela foi muito criticada, mas também é um problema dela, da forma como ela vê a vida. Os quatro primeiros jurados, se não me engano, eram dois gaúchos, né? E duas mineiras, não tenho bem certeza. Mas três eu acho que são, dois gaúchos e um mineiro. Bom, e esses outros? Quem foi que jogou a comunicação, a oratória e psiquiatria? Olha, vocês tiveram algum problema para poder querer que um psiquiatra analise as meninas? Ó, ó, tô de olho, viu? Pois bem, vida que passa. E teve a live de Martina, né? Eu estava viajando, eu tô indo a roco, né? Das festas de Junina, de São João, de São Pedro. E quando eu cheguei aqui a Salvador, cheguei em casa, que eu fui para o Instagram, estava no finalzinho. Já no finalzinho, ela dizendo que a live ia ficar salva, e não ficou. Né? Assim, uma promessa não cumprida, né? Então, eu queria ver, mas as pessoas me passaram, eu vim em grupos, passando o que foi que houve, etc. Mas, eu acho que já que ela prometeu, ela deveria deixar lá no site, lá no Instagram. Então, vamos aguardar os próximos passos, né? Enquanto isso, tem brasileira no Supra National, vai ser escolhida a do Grand, o nível está excelente. Logo no início de agosto, no dia 4, tem eleição da Miss Mundo Brasil, e vida que segue, né? E cada um que lute com as suas armas e com a sua competência. Desejo boa sorte, as cinco finalistas do Miss Brasil Universo, e que vença a melhor. Não sei ainda melhor em que, né? Mas que vença a melhor. Pelo menos a melhor na cabeça da organização. E que essa eleita, finalmente, possa trazer a coroa de Miss Universo, depois de mais de cinco décadas, né? Que ironia, o Brasil, o país que tem as melhores top models, e não consegue ter as melhores Misses. Por quê, né? Vamos fazer um seminário sobre isso? No mais, eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Continue aqui em Miss News, www.missnews.com.br. E um forte abraço. Até breve. E um forte abraço.